Solenidade da Santíssima Trindade O Evangelho que nós iremos acompanhar é Mateus capítulo 28, versículos de 16 a 20. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda autoridade me foi dada do céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os sinais que aprenderemos hoje são Mateus, Galiléia, prostrar, discípulo, batizar, Espírito Santo. Meu querido, minha querida, nós estamos vivendo uma solenidade de grande importância na vida da Igreja. A solenidade da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas distintas. Mas é o mesmo Deus, o único Deus que nos ama. O Deus que vem sempre ao nosso encontro. E o Deus que, nos concedendo todos os dons que nós temos, primeiramente a vida. Um dom à vida, sagrado, precioso dom, único e irrepetível. Ninguém é igual a você no mundo e nunca será. Deus, Ele nos criou de um jeito único. E deu a cada um de nós capacidades. São muitos dons, são muitos talentos. E pela nossa vida cristã, pela nossa fé cristã, pelo nosso batismo, nós somos convidados a continuar. As palavras, os gestos, as atitudes, o jeito de ser e de viver de Jesus Cristo no mundo, na história. Nós temos, portanto, uma missão de fundamental importância. E a nossa responsabilidade é muito grande também. É necessário que nós usemos a inteligência que Deus nos deu, é necessário que nós usemos o nosso coração bom, aquele que nós vamos educando a cada dia, dos nossos instintos, das nossas paixões, que muitas vezes são desordenadas, precisamos ordená-las, para que retratemos em nossa vida, para que transpareçamos em nossa vida, para que transfiguremos em nossa vida o amor deste Deus. Este Deus que tem um nome, que viveu conosco, que fez história, que deu a vida por nós, Jesus Cristo. Que sejamos presença dEle à vida de todos os nossos irmãos e irmãs, vivendo sempre uma vida santa. Que nesta solenidade da Santíssima Trindade, em que nós nos saudamos, e saudamos a este Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, possamos viver sempre melhor a nossa vida. Viver sempre no plano de amor do Pai, enviados à missão, cumprindo com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Que Maria nos ajude, a Mãe de Jesus, para que assim seja. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto